Oi gente, hoje eu vou falar rapidinho, não vou fazer um vídeo falando de nada assim, mas vou mostrar alguns livros que eu comprei, Orgulho e Preconceito, que posteriormente eu vou ler agora nas minhas férias, graças a Deus, quando tirar, né? E vou lê-los e depois fazer um review falando do filme Orgulho e Preconceito e do livro, que eu gosto muito, que se diga por passagem, e o diário de Anne Frank, que eu comprei naquelas banquinhas que tem dentro do shopping, eu achei super legal isso, que eles vendem bem mais barato, paguei 15 reais cada um, bem mais barato, e eu vou também falar do filme da Anne Frank e do livro, a comparação. E esse marcador de página lindo que eu ganhei no café agridoce que tem em Porto Alegre, Sério, vale muito a pena ir lá, muito show. Fiz várias fotos vintage lá, que ficaram muito legais. Então, aguardem aí meus vídeos, e agora eu baixei vários filmes, vão ter que me aguentar, desde 1900. Tem de 1902, 1910, 20, 30, 40, e eu vou ver esses filmes e vou fazer um review pra vocês, porque deve ter muita gente que gosta, não só eu, né? Eu espero que gostem e que assistam esses filmes também, que eu achei no site. Daí, se quiserem, eu até posso passar o site, que eu baixei em torrent, eu achei, poxa, sabe? São filmes muito antigos, o primeiro filme eu acho que já feito. Então, pensar que tem na internet é uma coisa muito revolucionária, né? Então, é isso aí, gente. Até a próxima e tchau!